Nada mais é do que uma simulação do quanto você tem que poupar por mês ao longo do tempo para acumular um patrimônio X, que para nós não é importante, mas principalmente quanto que você gastará desse patrimônio após a acumulação para você garantir um padrão de vida interessante. Aí você trabalha as diversas variáveis. Eu preciso do aumento de renda? Eu posso poupar mais ou menos? E tudo isso tem um aspecto racional que a maioria das pessoas não tem. Acho que todo mundo sabe que tem que poupar para o futuro. Todo mundo sabe que na atual condição o futuro vai ser difícil. Como que a gente trabalha o emocional para trazer para as pessoas uma disciplina de poupança? Tem um trabalho do planejador que é o de arrancar da pessoa os sonhos que ela tem. Por isso que eu comentei no começo das simulações que ela faz. Porque ela está simulando não só a independência financeira, mas os outros sonhos que ela quer conquistar. Se eu sei o que a pessoa quer, ela quer viajar todo ano, ela quer reformar a casa cada 3, 4 anos, quer trocar de carro cada 3, 4 anos, eu quero trazer para a vida da pessoa os sonhos e ao fazer isso o dinheiro ficar curto, eu convido a pessoa a ter aquele enxugamento que eu comentei agora há pouco. Olha, você vai ter que ajustar o seu estilo de vida. Por que esse sacrifício? Porque você vai ter muitas recompensas de curto, médio e longo prazo. Então quanto mais sonhos a pessoa está construindo, menor é a probabilidade dela sucumbir ao consumismo. O que é consumismo? Tirando as questões, os casos patológicos, que é talvez algo entre 15% e 20% dos casos, patológico. Procura uma terapia, talvez tomar um medicamento para controlar a sua ansiedade. Mas os 80% mais dos casos, são pessoas que simplesmente estão procurando recompensas. A vida está corrida, a vida está difícil, eu mal tenho tempo no meu relacionamento, eu preciso de um presente. E a pessoa vai estar adquirindo coisas que... Pô, preciso dar um presente para a pessoa que eu amo, preciso garantir um conforto para os meus filhos, eu preciso ter uma casa que eu consiga receber as pessoas. Sim, a pessoa está certa. Mas quanto maior a certeza que ela vai conquistar algo muito interessante a curto, médio e longo prazo, sonhos interessantes, menor vai ser a propensão da pessoa exagerar no que ela acha que merece. Ela vai manter uma disciplina maior porque ela está acolhendo, ela está sendo acompanhada e a plataforma está mostrando para ela que, poxa, parabéns, você está 100% da meta, 99%, ajusta aos pouquinhos. É esse aspecto psicológico que faz com que eu consiga garantir no longo prazo aquela disciplina que a maioria das pessoas perde. Perde por quê? Porque o lado instintivo do cérebro está falando, está faltando recompensa na sua vida. Para de pensar no futuro, que pode ser que você não chegue lá. E nesse sentido, o nosso cérebro é muito mais inteligente do que a nossa racionalidade. Pode ser que a gente não chegue lá. Então, o que o nosso cérebro nos impõe? Recompensas de curto prazo. Se um bom planejamento inclui qualidade de vida, a casa é um pouco mais simples, mas você tem muito mais lazer, eu estou driblando esse aspecto instintivo do meu cérebro de me jogar no consumismo e invalidar meus planos de longo prazo. Isso é curioso. Eu estou no processo agora de escrever um livro. Adiei durante muito tempo isso. Boa sorte. Pois é. E eu vi por que eu adiei. Porque dá trabalho pra cacete fazer isso. O pessoal até fala, nossa, como é que eu faço para ter disciplina para ler? Eu falo, experimento escrever. Ler é fácil, ler é a parte boa. Ler é muito simples. E nisso, eu estava falando dessa questão da preferência temporal, como diziam os economistas. Porque o homem, naturalmente, ele é imediatista. Mas as recompensas costumam ser colhidas no longo prazo. O que vai te dar dinheiro no empreendedorismo é você abrir um negócio e vai passar dois anos até chegar no break-even. Aí vai recuperar o dinheiro que você investiu em três. E o negócio vai te tornar rico, sei lá, em cinco, dez anos. Não vai acontecer da noite para o dia. A Cris Junqueira gravou uma aula para a gente na Finclass e o Nubank está fazendo dez anos. Então, tem muito mais coisa no bastidor do que quando o cartão explodiu. Você viu, nossa, que bacana isso aqui. Não foi do nada. Já tem uma década de que eles estão nessa estrada. E você comentou, Carlos, de como um brasileiro, ele é imediatista até na hora de resgatar os investimentos. Você falou, poxa, o prazo ali está em torno de dois anos. A gente viu isso aqui no Grupo Primo, que nós lançamos em outubro do ano passado nossa previdência. E deixamos bem claro, poxa, a previdência privada, ela vai te dar benefício, sobretudo quando você escolhe uma tabela regressiva, depois de dez anos. Porque a tabela vai chegar em dez por cento, né? Poxa, oito anos ela iguala com outros investimentos. Então, se for para ficar menos de oito anos, nem valeria a pena, vai pagar mais imposto. Tem também benefício previdenciário, mas pensando que você não vai precisar disso ao longo desse caminho, poxa, é oito anos para cima, idealmente dez. Teve cara que pediu resgate com 60 dias. E aí ele falava, não, que apareceu aqui o IPVA do nada. Pô, do nada, né? Como assim do nada? O IPVA vai ter todo ano. O cara vai se surpreender quando acontece o carnaval. Nossa, do nada teve o carnaval. Do nada teve o Natal em dezembro. E com 60 dias, que é o prazo mínimo de resgate de uma previdência. Apesar do fundo ter lá D mais nove, os primeiros 60 dias você não pode mexer. Deu 60 dias, já teve um pessoal resgatando. E eu me lembro sempre de uma frase do Sêneca, quando a gente tem essa questão de que, poxa, será que um dia eu vou chegar lá na frente? Porque o futuro é incerto. Ele dizia que nunca conhecia uma pessoa que, por mais velha que fosse, não acreditasse que depois do hoje haverá um amanhã. E eu tinha uma tia-avó que ela viveu até os 99 anos. E eu tive a chance de, nos últimos anos da vida dela, ela morava com a minha avó. E quando os meus pais separaram, eu ficava muito tempo na casa dos meus avós. Então eu convivei bastante com ela. E no dia antes dela morrer, ela morreu dormindo, e ela me deu até amanhã. Ou seja, ela achava que ia levantar no dia seguinte. E, eventualmente, um dia vai chegar o nosso fim. Mas, provavelmente, vai ser muito depois do que a maior parte do pessoal que está vendo aqui, estatisticamente. Imagina, o cara gasta tudo o que ele ganha pensando, ah, talvez eu não fique vivo amanhã. E acorda vivinho. E devendo. É, e tem uma outra. Pessoa que fica sem condições de pagar a sua velhice ou a sua aposentadoria, é aí que a pessoa envelhece. Porque tem muita gente que está aposentada, que está praticando seu esporte, tem vida social, viaja, cuida dos netos, consegue presentear. Eu gosto de dar esse exemplo, porque ao longo da vida, a gente sabe que algumas coisas vão ficar caras, né? Plano de saúde, talvez, alguns atendimentos médicos, preventivos. As pessoas não percebem que, com o passar dos anos, uma das coisas que mais aumenta a nossa vida é o número de parentes. Você tem netos, bisnetos, afilhados, e quantas festas você vai ser chamado para participar, principalmente se for uma pessoa muito velha. vovó não pode faltar no casamento, no batizado. Se a pessoa não tiver condições de estar bem nesses lugares, nessas situações, de presentear, ela vai, aos poucos, se sentir meio que, não, prefiro não fazer. E aí que a pessoa começa a envelhecer, quando ela perde opções, quando ela perde a condição de socialização, vai ficar em casa. E tem muito velho de 60 anos, ao mesmo tempo que a gente vê muito jovem, de 95, participando de vida social ativa. Então, o planejamento financeiro é para nos manter vivos, não apenas pagando contas. tem que levar isso em consideração também. Não, perfeito. Tem até aquele estudo que fala de onde as pessoas vivem mais, que chamam de Blue Zones, amor, acho que é isso, né? E um dos fatores era essa questão de relações familiares. Relações afetivas. Exatamente. Você ter um círculo de pessoas próximas a você, questões de amizade, de família, são extremamente importantes. falam sobre alimentação, sobre várias coisas, mas uma das coisas que tem em comum entre essas pessoas que vivem mais são um círculo afetivo. Exatamente. Elas terem relacionamentos de afetividade com outras pessoas. Não é uma pessoa sozinha, não é você jogando videogame em casa. É, exatamente. Para sempre. E sobre a parte dos investimentos, já, poxa, passamos pela parte do cara que ele estava endividado, ele resolveu as dívidas dele, ele começou a poupar, ele começou a investir. Vocês têm uma abordagem específica? Como é que vocês pensam? Porque o que eu mais vi durante esse boom de educação financeira, que ele aconteceu meio que no movimento retroalimentado. Pessoas falando de educação financeira na internet e os investimentos com desempenho muito bom de 2016 até idos de 2021. E aí, nessa parte, o pessoal ficou imprudente, porque pensava, não, investimento é 100% em Bolsa, é difícil achar um cara que fala 100% em Bolsa agora que você tem uma Selic em 13,75. Como é que vocês pensam nessa relação? Porque geralmente quando está dando certo, o cara quer sempre correr mais risco. Quando começa a dar errado, ele vira conservador. Mas aí vai vender num preço baixo. Bom, temos que levar em consideração que a economia é cíclica, que a maioria dos ativos vai ter momentos bons e momentos ruins. Quando está tudo muito depressivo, muito pessimista num certo mercado, geralmente é a hora de analisar os fundamentos do que há naquele mercado e escolher o que há de melhor. Quando eu convido a pessoa para escolher um mercado, eu estou convidando a pessoa para uma postura ativa. vai comprar imóveis? Cara, você tem que conhecer imóveis. Vai comprar fundos? Você tem que conhecer fundos. É a mesma coisa com cripto, com fundo imobiliário. É irresponsável eu convidar a pessoa para colocar todos os recursos num único mercado se ela não for uma pessoa que vai olhar esse mercado no dia a dia conectada com outras pessoas. Você sabe muito bem disso. A essência do seu curso Viver de Renda é isso. Aprenda, mas mantenha-se envolvido. A questão é quando eu estou orientando pessoas que não têm condições de assumir a atividade de investidor, existem técnicas que são muito mais eficientes como, por exemplo, investimento por objetivos. Quando eu sei quais são os sonhos da pessoa, quando eu sei quais são os riscos que a pessoa tem de curto e de longo prazo, o risco de envelhecer que a gente mede pela curva de evitada financeira. E o risco de curto prazo tem a ver com empregabilidade, se a renda é estável, se a pessoa é profissional liberal ou não, se depende ou não do emprego. Eu tenho que avaliar um tamanho da reserva de emergência da pessoa de curto prazo, liquidez, renda fixa e tenho que modelar um plano para a previdência. Não necessariamente um plano de previdência, mas um plano de previdência é uma das melhores maneiras de se fazer um plano para a previdência. Uma estratégia, uma carteira que você vai acumular de maneira disciplinada ao longo do tempo e obter os benefícios fiscais, tributação mais baixa, enfim. Nesses dois extremos, acho que já há uma boa, um bom consenso no mercado de quais são as melhores soluções. A dificuldade está no meio. O que é ideal? Uma carteira de ações? Fundo imobiliário? Porque a taxa tende a cair, pré-fixado? Quando a gente fala de investimento por objetivos, eu tenho que saber da pessoa se ela tem planos de fazer uma viagem para o exterior. Então, talvez o investimento em dólar seja oportuno. Se tem compromisso com uma data específica. Minha filha faz 15 anos, no ano que vem. Então, eu não posso ficar especulando com a festa dela, que é um negócio caro, eu sei quando eu vou usar o dinheiro. O Copacabana Palace não tem, né? É, então. Você chega no Copacabana Palace e vai fazer uma tendinha na praia depois de um tempo porque o mercado virou, né? Então, existem investimentos que são compatíveis com a necessidade de liquidez, certeza do ganho, previsibilidade e outros que... Alguns planos que me dão liberdade. O pessoal fala, vou trocar de carro cada dois anos, mas se eu fizer um bom resultado nos investimentos, se eu troco por um carro melhor. Poxa, eu vou pôr renda variável para a pessoa. Pode ser que ela até tenha que trocar por um carro menor. Mas no momento que eu sei bem quais são os sonhos da pessoa, eu consigo fazer centavo a centavo a composição da carteira que eu vou prescrever para um assessor de investimentos e o trabalho do assessor de investimentos vai ser me dizer qual que é o melhor produto dentro daquela categoria que eu sei exatamente como é que funciona. Então, não fica muita margem para erro. O que vai acontecer? Crises acontecerão e aí as pessoas que estão passando por um planejamento perceberão que os projetos de curto prazo estarão preservados e protegidos por ativos vinculados à Selic ou ao IPCA e os projetos de médio e longo prazo nos momentos da crise dão aquela chacoalhada. Eu tive um certo valor em ações, em cripto, em fundos imobiliários que encolheu, mas esse valor é importante para mim para os projetos de médio e longo prazo. No momento que encolhe, eu não estou pressionado para realizar o resultado porque eu não estou realizando esse projeto nos próximos meses. Então, eu tenho a calma de revisar a carteira, estudar os fundamentos, trocar referências, às vezes fazer um resgate, aí você cria um provisionamento para compensação de tributos na mesma categoria, mas o processo de ajuste não é um processo sofrido, como aconteceria quando a pessoa tem tudo em ações, tudo em imóveis. Depende do dinheiro, não tem liquidez, ou o mercado está para baixo. Na hora que surgiu uma necessidade, você vai estar perdendo 20% na carteira, ainda vai perder mais 5%, porque o mercado não está interessante. Então, adequar a carteira de investimentos às necessidades da pessoa faz com que ela tenha muito mais tranquilidade para atravessar as crises e consiga aproveitar as oportunidades das crises. A gente faz rebalanceamento quando há grandes desequilíbrios na composição da carteira e funciona, o que é uma maravilha. Um bom exemplo, começo da pandemia. Naquele momento, eu tinha um curso online, todos os meus alunos tinham uma carteira mais ou menos que sugerida de acordo com uma inteligência financeira que expunha as pessoas ao risco. Quase que 100% dos meus alunos tinham uma posição em renda variável, quase que 100% dos alunos tiveram uma boa perda quando você viu lá seis circuit breakers, a bolsa caindo 50% em três semanas. Naquele momento, planos de curto prazo estavam sendo desfeitos por causa da pandemia. Vou cancelar uma viagem, vou cancelar um curso, vou cancelar um outro projeto que ia fazer uma reforma, mas vou usar esse dinheiro, por exemplo, para adequar minha casa para o home office. Bem diferente da situação de quem estava com tudo engessado e vendo o dinheiro cair e tem que ir para o home office, o que eu vou fazer? Os projetos de longo prazo, por exemplo, independência financeira, tinha uma simulação lá, 15 anos para acontecer, a bolsa caiu, foi para 25 anos independência financeira, a pessoa não está feliz. Mas naquela queda, eu vejo que há o tempo suficiente para estudar daquilo que caiu, o que tem maior probabilidade de se recuperar, não é manter a posição, porque o buy holder sofre mais do que aquele que atenta para as oportunidades e eventualmente troca as posições. Puxa, estou perdendo 20% num ativo, compra outro, lembra que na recuperação na mesma categoria você tem compensação de tributos e pega o que tem maior potencial. Então o que a gente faz? Rebalanceamento de carteira quando há grandes desequilíbrios, mas a carteira é muito conhecida de acordo com os sonhos que a pessoa tem. Você sabe que, claro, no Brasil a gente não tem essa estatística tão consolidada assim, mas quando você olha os Estados Unidos, a eficiência de se fazer uma carteira, que é um asset allocation, ela tem se mostrado muito superior, por exemplo, a estratégia única e exclusiva de investir em Bolsa, quando você faz essa comparação em termos de benchmark. O que é curioso, uma estatística recente que eu vi, 85% é a estratégia. O Go Based Invest, investimento por objetivo, dentro do quê? De uma carteira em que você vai fazer uma distribuição, renda fixa, renda variável, ou seja, montar esse asset allocation. E 25%, eu falei 85? 85, 15. Então, 15%, né? Não, então, desculpa, deixa eu corrigir aqui. É 80-20. 80% do sucesso é a estratégia, ou seja, é o asset allocation, o perfil conservador, X de renda fixa, X de renda variável, perfil agressivo, muda a composição. E os 20% vem da escolha do produto. Muitas vezes, quando você não faz, não monta a sua estratégia, porque você não tem tão claramente seus objetivos, uma das possíveis explicações que você trouxe aqui, da pessoa ir lá e fazer o resgate, é porque o foco está muito no produto, esperando o retorno apenas do produto. A primeira oscilação que tem, ela vai lá e resgata. Quando você traz a pessoa para uma visão de carteira, já que estamos falando de 20% apenas do sucesso, 80% é carteira, se você tem uma carteira de fato diversificada, os produtos vão ter uma correlação em que você vai ter produtos oscilando negativamente e outros positivamente, mas na composição você tem uma carteira positiva atravessando todos os ciclos econômicos. Então, claro, são discussões diversas que a gente tem, porém, o que nós acreditamos aqui em termos de planejamento e aí falando de longo prazo, o asset allocation ele tem se mostrado igualmente eficiente para atravessar os ciclos econômicos, mas principalmente para fazer com que os objetivos das pessoas eles de fato se concretizem. Então, os Estados Unidos tem números, no Brasil ainda não tem, mas tudo leva a crer que para longo prazo o asset allocation é o que mais funciona, pelo menos no nosso trabalho aqui, Gustavo, a gente acredita nessa tese. E aí quando a gente vê o Open Banking já avançando e fazendo com que os produtos sejam muito mais competitivos no mercado, isso sempre aconteceu no Private Banking, o grande investidor sempre teve acesso a produtos eficientes e o pequeno investidor sempre se sentindo meio que enganado pelos bancos, mas na verdade ele acaba sendo caro para o banco. Hoje com a tecnologia, com o Open Banking funcionando, você encontrando no seu banco produtos de outros bancos, você tem uma competição mais interessante, então a tendência de achatamento daquela diferenciação que existia entre um produto e outro, o mercado se torna mais eficiente, assim como se você abriu uma conta nos Estados Unidos hoje, você sabe que um perfil conservador você vai ganhar entre 5% e 6% ao ano, moderado entre 7% e 8% ou arrojado entre 8% e 10%. A tendência é que no longo prazo no Brasil a gente esteja construindo mais ou menos essa realidade em que o desempenho passa a ser mais conhecido, por quê? Na hora que um ativo vem a mercado, um IPO, o fato de você ter informação clara sobre aquele ativo faz com que o investidor experiente precifique o preço justo daquilo, então ele não vai pagar nem mais nem menos, porque tem muito investidor trabalhando e aquilo é regulado pelo próprio mercado. No mercado pequeno do Brasil de hoje, dos últimos anos, isso não era possível, poucos investidores, pouca capilaridade, muita euforia, muito efeito manada, qualquer preço que era colocado no mercado, às vezes era comprado, às vezes não, dependendo do argumento que a gente está vendendo, esse não tinha um mercado com preços justos, com o aumento do número de CPFs na Bolsa e nos diversos mercados, a gente fala Bolsa por vício, mas os mercados estão se multiplicando, mas o aumento do número de investidores, o aumento da educação financeira e a capilaridade, ou seja, a acessibilidade desses investimentos para mais pessoas, faz com que você tenha eficiência no mercado, e aí, para se diferenciar, só a alocação de investimentos para conquistar um desempenho interessante no longo prazo. Diga aí, diga aí. E aí a referência, eu acho que falta para a gente também uma referência do que é um bom retorno da carteira, porque aí a indústria coloca o benchmark CDI, coloca o Ibovespa, predominantemente CDI. O que a gente teria que olhar é o juro real. Quando você fala de projetos de longo prazo, o desempenho da sua carteira tem que ser o quanto ela de fato está crescendo em termos de ganhos quando se compara ao preço das coisas. Então, isso não é, diferentemente do americano, isso não é ainda algo que está na nossa cultura, que é olhar o ganho real dos investimentos. Até porque os extratos que a gente tem é tudo baseado nos benchmarks que são muito mais voltados a desempenho frente a produtos, aí não estou falando daqueles 20%, do que de fato no que está no estratégico, que é a alocação baseada em classe de ativo que corresponde aos 80%. Sob essa ótica a gente vê o quanto que é generoso um título público que paga IPCA mais 5% ao ano. O governo está... Generoso não, porque na verdade o governo tem que ser atraente para o investidor. Se ele baixar os juros, ninguém investe. Mas como que esse ganho fácil realmente é irreal, ele sai caro para o país. O ideal é que esse ativo renda menos para que a economia possa entregar resultados melhores. Se você olha em uma comparação, o pessoal pega sempre o CDI, até mostra a comparação de longo prazo, o CDI ganhando do Ibovespa. Mas o CDI não ganha de IPCA mais 6, por exemplo. pega um ima B ali, acaba dando uma surra até no CDI. Só que nesse momento, até para o cara que quer investir pensando em exterior, você falou, poxa, é IPCA mais 5. Lá fora a taxa de juros está 5 também. Então hoje o investidor tem até a opção de ele querer esse IPCA mais 5 e IPCA mais 6 aqui no Brasil ou com a Fed Funds Rating 5, dólar mais 5 lá fora. É.